Bom dia, mais uma vez. Bom dia, mais uma vez. O problema de vir falar primeiro é emoção. A gente se emociona por várias razões. O primeiro é o carinho imenso que a gente tem por essa equipe, que está de pé por nove anos, quatro anos no Local Novo, dedicação profunda para a disseminação da doutrina espírita na Flórida, participação nos eventos da federação, que sem vocês, sinceramente, eu não consigo nem imaginar. E eu estava sentada ali e eu fiz uma viagem no passado. E eu lembrei do Benjamim. Benjamim Rodrigues, para quem não sabe, é o pai do Léo. E é aquele que iniciou também a primeira casa espírita, assim como a Federação Espírita da Flórida. Então, a gente se emocionou, porque eu me lembro dele quando eu era adolescente. E isso não faz muito tempo, viu, gente? Na verdade, faz um pouquinho de tempo, né? Mas eu me lembrei, eu me lembrei que eu conheci esse grupo, eu lembro do Léo, eu lembro da Meg, a ID. E eu lembro do Lu e da Karen na nossa casa, em Coconut Creek. Um tempo há um atrás. A Karen era pequenininha, né? E eles nunca mudaram essa forma de ser. É impressionante. Vocês dois, junto com essa equipe, vocês são incríveis. Eu lembrei de que o Conchas me abraçou e me adotou. E aí, um dos membros saiu de lá. E parece que eu entrei aqui hoje, ela sempre fez parte, que é a Abigail. Então, o que eu notei é que, na verdade, uma vez uma conversa informal com o Divaldo, ele disse que as casas espíritas, elas devem ser como postes. Cada um tem a sua luz e ilumina o ponto onde está, mas são todas ligadas por fios. E isso ressoa muito profundo na minha alma, porque é exatamente o que eu estou vendo aqui, companheiros de Orlando, a Carla e o Marcelo que vieram de Miami, a Claudinha com o Léo, todos vocês, essa alegria, vocês são lindos da Caravana do Amor. Então, eu entrei aqui e foi aparente a festa, no plano físico, com a Caravana do Amor, ensaiando, mas quem tem a percepção para sentir, notou a alegria dos benfeitores dessa casa. E daqueles que, de uma maneira, orquestram a música da divulgação da doutrina espírita na Flórida. Todos nós somos instrumentos nas mãos deles. Eu seria um instrumento desafinado para o Geraldo. Mas, estou tentando me afinar para a disseminação da doutrina da qual todos nós aqui dentro fazemos parte. Então, eu agradeço profundamente, falo o meu nome, o nome do Marcelo, o convite, porque eu não me sinto uma palestrante, eu me sinto uma irmã de vocês, o amor que eu tenho por vocês e por essa casa, e que o Marcelo também tem. Então, a gente agradece muito o convite de estar aqui participando. Estaremos aqui com ou sem palestras. Parabéns, mais uma vez, para vocês. Muitos, muitos anos ainda de celebrações. O tema que nós estudamos é momentos de consciência. Foi uma conversa com o Lu, uma ideia de que a casa estava tendo, de trazer qual seria o tema para celebrar essa data tão importante. E nós, então, começamos a ver que material que nós íamos usar. O material está ali. É o livro Momento de Saúde e Consciência, de Joana de Ângeles. Temos também Candeias na Noite Escura, de Hermínio de Miranda. O Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Então, para começar, nós vamos narrar a história de um jovem. Tinha um jovem imaturo que ficava contemplando as noites, olhando para as galáxias, deslumbrado com aquela beleza toda. E na sua imaturidade, ele pensava, Como poderia eu conquistar tudo isso? O tempo passou e o jovem amadureceu. Com a compreensão mais ampla, ele viu que aquilo deveria ser um pouquinho too much para ele conseguir. Ele, então, começa a ver que a terra que lhe servia de mãe, e era tão amada, talvez seria uma conquista possível para a sua alma ambiciosa e de uma forma corajosa. O problema é que as lutas foram amadurecendo o seu espírito ainda imaturo, as dificuldades começaram a surgir, e ele se deu conta que talvez a terra era demasiadamente grande para ele conquistar. Amador da pátria que o acolhia, ele decide, então, que talvez ele poderia conquistar a pátria. E conseguiu. Ele conseguiu, através do empenho de combater, de se arrisgar, de desafiar a vida, só que aí ele começou a notar que aqueles que combatiam a ele estavam causando muitos problemas. Mas ele decide, então, dar um passo para trás e prestar atenção na sociedade pequena em que ele vivia. Talvez, ele pensou, eu poderia possuir isso que está ao meu redor. Ele consegue, mais uma vez, mas ele nota que começa a ver outros combates contra ele, e ele cai. Caindo em si, ele volta a sua atenção, agora envelhecido e fraco, à família que ele deixou para trás. E quando ele tenta voltar para conquistar-lhes, ele se dá conta que a família, agora compostas por jovens, seguindo os seus passos de ambição, de posse, de poder, ele já não mais encontrava lugar naquele ambiente. Sozinho, envelhecido, enfraquecido, ele desperta e toma consciência de que enquanto buscava conquistar a tudo, esqueceu de conquistar-se a si mesmo. O jovem representa o quê? Pode ser nós. Você me entende? Oh, é apenas a chuva. O jovem pode representar também a nossa sociedade. E trazer uma análise, um momento de análise, de reflexões para a gente. Essa história, ela está na segunda parte do livro Momentos de Saúde e Consciência. É a introdução que Joana de Angelis dá antes dela entrar no capítulo Aquisição da Consciência, que é o que a gente vai usar aqui hoje para poder refletir um pouquinho sobre o que chega a ser Momentos de Consciência. Nós vamos, então, dar início, depois dessa historinha, a uma frase que nós recebemos de Joana de Angelis, que eu achei bem propícia para todos nós aqui. Ela diz que no interior do diamante bruto, Geraldo, lê para mim. No interior do diamante bruto, escuro e inforca, se o lugar uma estrela e a quadra será arrancada a golpes de cinzel e lâminas e lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade a ter ele. Muito bem. Então, quando a gente vê uma frase bem interessante que passa no Facebook, não é? que o diamante é simplesmente um pedaço de carvão que suportou bem os estresses, o momento de estresse pelo qual passou. Ela diz, então, que no interior do diamante, que é bruto, escuro, informe, figura ali uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. E ela começa a dizer, então, não há ninguém que não possua bondade interior. A nossa questão seria, o que chegaria a ser cinzel e lâminas lapidadoras? Ela continua, há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada aguardando os estímulos de fora a fim de brilhar com alta potência. Quando a gente pensa em cinzel e lâminas lapidadoras, a gente automaticamente pensa em dor, não é? Então, será que o processo de fazer brilhar a nossa luz, de despertar para a nossa realidade divina deve ser um momento doloroso? Porque, na verdade, a gente pode olhar isso de uma outra maneira. Tudo que faz com que a gente saia da inércia e da nossa posição parada, distraída, talvez desolada, desencorajada, causa um pouco de desconforto. Não é verdade? toda vez que a vida nos convida a fazer uma mudança, seja ela qual tipo de mudança for, muitas vezes gera um desconforto. Então, eu achei bem bonito porque uma outra maneira de olhar talvez esse cinzel e lâmina seria a questão de provas e expiações a qual nós somos muitas vezes convidados a passar porque nós estamos num mundo de provas e expiações. É natural. embora a caravana de amor entre em lugares onde existem pessoas que estão internadas nesse estado de música, a Terra é um grande hospital onde todos nós estamos internados, seja numa escola passando por provas, seja num hospital curando as nossas doenças da alma, seja como a gente quiser olhar para essa questão. Mas ela fala de estímulos. Existem ali os estímulos que faria com que essa luz pudesse ser arrancada e brilhar com maior potência. E eu achei isso muito bonito porque de uma maneira muito simples ela faz a gente relembrar a questão da nossa essência divina. E eu acho pessoalmente se eu posso dizer que existem muitas pessoas desconectadas com essa força de acreditar-se verdadeiramente filhos de Deus. A gente erra e é normal mas muitas vezes a gente fica no momento de ficar se punindo se sentindo culpado por questões de coisas às vezes até que já passaram e a gente se desconecta com que na verdade é aquela força que vai fazer com que a gente possa seguir adiante. Hermínia de Miranda dirá pra gente no livro Candeias na noite escura que existem sim esses estímulos que fazem com que a gente possa brilhar essa luz de alta potência ele dirá que muitas vezes às vezes é simplesmente que é no evento um gesto uma palavra ou até mesmo uma dor formação brusca de florescer de desabrochar de encontrar essa realidade escondida que eventualmente vai nos deixar deslumbrados com a nossa própria essência sem vaidade mas acreditando na potência do espírito imortal então ele usa um exemplo muito profundo nesse livro o capítulo se chama Espíritos Madrugadores então o exemplo que ele diz nesse processo que às vezes apenas um pequeno evento pode despertar o espírito para a sua própria realidade ele começa o capítulo e diz assim eis que Francisco de Bernadone vira Francisco de Assis o que aconteceu para que Francisco de Assis Francesco de Bernadone pudesse despertar para a realidade aquela beleza que era a alma dele o que será que estamos aguardando para despertar as belezas que estão adormecidas na nossa alma porque como Joana disse não existe ninguém que não tenha bondade no fundo do coração ele então diz cansado das estripulias com seus companheiros não mais o atraem as belas roupas a sociedade ou as moças lindas que antigamente despertavam a sua atenção só que Hermine vai falar que levou para ele 23 anos ele tinha 23 anos quando ele despertou para essa realidade e aí a gente pergunta qual será que foi o cinzel ou lâmina que foi utilizado para despertar de Francesco de Bernadone de Madre Tereza porque quando a gente vê esses espíritos grandiosos que nos despertam a admiração eles tiveram momentos profundos de consciência de conscientização em todos os livros que nós buscamos essa questão uma coisa em comum eles dizem momentos de consciência tem a ver com o ser humano que se dá conta da sua realidade dos seus deveres e das suas obrigações incontestavelmente Francesco de Bernadone já trazia na alma toda aquela beleza ele conquistou através de várias encarnações então quando a gente olha para alguém que a gente admira profundamente a gente tem que lembrar que ele já trilhou os passos que nós estamos trilhando e servem de exemplo para a gente sim de nos estimular a buscar esse caminho não para ser igual a eles mas para que a gente tenha essa felicidade plena da qual a gente ainda não entendeu diz que ele às vezes entrava em momentos de êxtase e nós confundimos o que é o momento de êxtase no livro Sexo e Consciência Divaldo Franco fala sobre essa questão dos prazeres não do corpo da alma de presenciar o bem de fazer o bem de ser caridoso de ser amoroso amor com A maiúsculo o de Francesco ia de Irmão Sol até Formiga eu matei uma formiga na mansão do caminho que ela subiu na minha perna era enorme depois eu me senti super mal porque lembrei que tio Nilson falava com as formigas ele era verdadeiramente franciscano não dormia a semana toda naquele quarto lembrando da alma da formiga é brincadeira gente mas a gente vai entendendo a extensão da grandeza desse espírito então ele vai falar despertar a Francesco para a própria realidade porque ele descobriu em si a centelha divina que trazia no fundo do ser então a pergunta que a gente vai fazer até o final desse desse estudo e o Marcelo vai responder ou vai facilitar para que a gente responda é nós já nos demos conta da nossa centelha divina acreditamos em nós mesmos acreditamos no nosso potencial parando de nos comparar com os outros que estão ao nosso redor nós temos capacidade de adotar as nossas fraquezas e trabalhar nelas com compaixão com carinho esperando o momento de florescer esperando o momento de despertar e se já despertamos estamos tendo consciência de que é um processo gradual porque os espíritos nos dizem isso os bons espíritos nos dizem que o processo do espírito de evolução ele é gradual está no seu inferno aí a gente começa a pensar um pouquinho mais mas ele diz Hermínio de Miranda diz que existem alguns espíritos que somente despertam mais tarde e aí a gente lembra do exemplo do jovem que a gente usou mais tarde o ser humano se dá conta que ele usou toda uma existência e não prestou atenção na conquista dos valores eternos do qual Jesus mesmo nos indicou a fazer não é? em vez de buscar os tesouros da terra buscar aqueles que são os da alma mas ele diz que tem aqueles ainda que nem despertam passam toda uma existência e quando chegam do outro lado da vida prestam atenção que não utilizaram do seu tempo da devida maneira ou não se conscientizaram do dever da paternidade da maternidade com a sociedade consigo mesmo mas ele faz um novo convite para nós no amanhecer de uma nova era da qual nós estamos nos encontrando a gente começa a refletir de que nós reencarnamos no momento muito decisivo da nossa existência imortal qual é esse momento? você Aurélio que está concordando que existência é? por que é tão importante? eu vejo o tempo do fato dessa transição da população exato isso é muito bom Bezerra de Menezes numa mensagem que ele deu há cinco anos atrás ele diz saindo da longa noite antecipando esse amanhecer de uma nova era e existe a obra também Emílio de Miranda nos convida a ser então espíritos madrugadores aqueles que mal começam a despertar a consciência na vida terrena e alumia-se-lhe neles todo o espírito das claridades que trazem em si e cedo iniciam o trabalho programado então são aqueles que não perdem tempo é ótimo ser jovem eu estou encantada com o André eu não sei quantos anos você tem mas pra mim você é um menino ótimo então eu olho pro André e eu falo assim meu Deus que beleza sob a diretriz do Geraldo do Gil da Sandra tá aí essa juventude que se deu conta da necessidade de trazer pra perto a doutrina espírita mas não deixa de ser jovem não deixa de ser alegre não deixa de ter um relacionamento bonito um namoro bonito são esses seres que vêm pra cá e se dão conta porque o que é errado a gente viver e ser feliz a doutrina espírita é só trabalho tristeza e dor ou ela é aquela que nos traz alegria de viver mesmo nas dificuldades Joana diz a alegria de viver é a gratidão a Deus a oportunidade da reencarnação porque a nossa vida não vai ser feita somente de momentos belos e bons eu brinquei no estudo de inglês a Marcela que eu tava aqui de vacation ninguém tá aqui de vacation a gente tá aqui realmente pra aprender e Deus é tão bom que ele possibilita nos ter momentos de alegria pessoas que nos cativam o coração a caminhar ao nosso lado na presença de um marido amado de uma esposa querida de filhos que muitas vezes vão nos testar a paciência muitas vezes cobrando o que nós deixamos de fazer no passado o trabalho na sociedade seja ele qual for nós estamos contribuindo então Hermínia nos chama a madrugar a não ficar adormecido perdendo tempo a prestar atenção a cada novo amanhecer e nós não estamos falando do dia físico mas o novo amanhecer quando nós nos conscientizamos porque os momentos de consciência se darão várias vezes nessa vida mesmo quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente falando nos dando conta nas nossas responsabilidades a nossa visão se amplia existe uma mensagem bem interessante que o Marcelo vai compartilhar que se a gente não estiver vendo progresso em nós mesmos a gente não está fazendo bom uso da doutrina espírita porque ela é toda um manual que a gente tem aqui pra poder ajudar a chegar aos momentos de consciência já entrando na obra de Joana de Ângeles nesse capítulo aquisição da consciência eu vou pedir pro Marcelo ler o momento da conscientização isto é um instante a partir do qual consegues te servir com acerto pisando como parâmetro equilíbrio alcanças o ponto elevado da condição de ser humano então Joana de Ângeles na análise desse texto ela faz que o momento da conscientização é o sinal seguro do amadurecimento do espírito imortal olha que interessante que ela diz no momento que a gente tem de se conscientizar ou seja de discernir com acerto é o momento que a gente consegue ver que a gente está evoluindo por quê? porque ela diz que é exatamente por causa disso que nós conseguimos entender a diferença entre o bem e o mal entre o certo e o errado entre liberdade e libertinagem falei essa palavra certo? uau eu estou proud quem me conhece sabe os erros que eu fazia antigamente então ela começa a dizer que tudo isso facilita todo um processo de desenvolvimento da alma ela então continua dizendo que a consciência essa aquisição esse momento de conscientização não tem a ver com o intelectual por quê? por que será que ela diz isso? um ser altamente intelectual inteligente ele consegue discernir entre o bem e o mal mas ele age da maneira correta aí ela dá um exemplo ela fala assim um médico um profissional que recebe no seu escritório pacientes que fumam que bebem que fazem droga e fala pra eles o que pode chegar a acontecer de doenças mas sai dali e faz o mesmo ele não chegou ao nível de conscientização ele não está consciente do que ele está falando porque se ele prega isso pro outro e não faz ele está no intelectual então isso qualquer de um de nós podemos fazer conversando com o Lu ele falou o que será que faz a gente cometer os mesmos erros existências após existências eu não vou responder isso essa segunda parte não vou falar sobre isso então ela fala sobre isso então ela continua a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados olha só treinada mediante o exercício dos valores morais elevados que objetivam o bem do próximo por consequência o próprio bem qual é das maiores ou mais meritosa das virtudes do espírito em evolução quem me pode dizer isso o que são virtudes me fala algumas virtudes é o que você acabou de responder a caridade porque a caridade é um amor em ação a mais meritória explicam os espíritos todas tem mérito mas a mais meritória é a caridade que é o amor em ação então ela fala ali objetivo no bem do próximo e por consequência o próprio bem o esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz a conscientização dos deveres e as responsabilidades pertinentes à vida e nisso nessa parte aqui o evangelho está cheio quando fala do item sobre o dever o que chega a ser o dever é a obrigação que nós temos primeiro com o próximo e imediatamente conosco mesmo então ela fala que é o treinamento disso nós somos herdeiros das nossas experiências e isso é bom de duas maneiras um tudo que nós já conquistamos os valores as belezas da nossa alma ninguém nos tira se alguém algum dia aqui pensar que está tudo perdido não está porque existem valores que nós já conquistamos que segue conosco para toda a eternidade e existem também aqueles probleminhas que são heranças nossas também que nós teremos que trabalhar mas ela diz que o treinamento a consciência pode ser treinada mediante o exercício desses valores morais aonde que a gente vai encontrar dados concretos para que a gente possa fazer esse treinamento uma das coisas que a gente sempre visa no estudo espírita é a gente falar sobre todas essas coisas bonitas mas como como que a gente faz o que que a gente faz está lá o sermão da montanha são dados concretos e mais ainda foi exemplificado na sua máxima Jesus colocou em prática todos os itens do sermão da montanha e cita exemplos e histórias e parábolas para facilitar o nosso entendimento então a doutrina espírita vem e fala escala essa montanha porque o viu lá de cima é magnífico aí quais são as ferramentas para escalar a montanha todos aqueles trequinhos que a gente vê em foto não sei o nome então as ferramentas são o que a gente tem o evangelho segundo o espiritismo a gente tem um livro de 1019 perguntas e respostas com comentários a gente tem um livro de testemuniais de espíritos que voltaram para nos dizer da sua realidade quando desencarnaram o seu inferno celebra 150 anos esse ano então nós temos todas essas ferramentas para que a gente possa através das várias existências que já tivemos dessa que estamos tendo agora e das futuras adquirir novos recursos para que a conscientização plena da qual chegou um espírito de escola como Francesco de Bernadone e Francisco de Assis possa efetualmente acontecer dentro de nós a aquisição da consciência é desafio da vida que merece exame consideração e trabalho a nossa existência terrena pode ser considerada uma empresa que devemos dirigir de forma segura a mais cuidadosa possível então os lucros dessa empresa vão ser aquelas que nós no final da existência física quando chegarmos na pátria espiritual nós vamos poder avaliar o que nós depositamos no banco da vida vemos ali uma empresa e nós somos os gerentes dela se a gente se preocupa no final do mês com quem entrou na nossa conta bancária a gente tem que também se preocupar como é que a gente está utilizando o nosso tempo para o progresso espiritual sábado de manhã e nós todos aqui no centro espírita buscando aprender um pouco mais agradecer a casa que nos acolhe celebrar toda essa razão e nós estamos aqui dentro então isso já mostra que nós estamos um caminho seguro no caminhar não é? então ela vai continuando falando dessa empresa nesse capítulo depois a gente volta nós começamos a pensar Emmanuel nos traz o exemplo de como nós podemos gerenciar essa empresa na nossa vida ele diz no livro pensamento e vida que a nossa mente diz ali o espelho vivo da consciência lúcida que é a nossa mente ela pode ser comparada a um grande escritório subdividido em diversas sessões de serviços a razão que a gente trouxe essa mensagem é porque se Joana de Angeles diz que nossa vida nesse processo de treinar os valores no processo da aquisição da conscientização nós temos que lidar com a nossa vida como se ela fosse uma grande empresa Emmanuel traz pra gente então as sessões de serviço que nos dizem respeito ele então traz quais são os departamentos e tudo isso aqui tem a ver com a nossa conduta na nossa existência ele vai falar que nós temos o departamento dos desejos é ali que vão operar os propósitos e aspirações que nos estimula ao trabalho tem também o departamento da inteligência dilata os patrimônios da evolução e da cultura o da imaginação amelhando riquezas de ideal e sensibilidade e o da memória que arquiva as súmulas das experiências que na verdade está ali no nosso hard drive o nosso perispírito tudo que a gente já fez até hoje mas ele vai dizer que acima de todos esses existe um setor principal que é o gabinete da vontade então Emmanuel traz pra gente algo muito interessante ele vai dizer que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os outros departamentos da nossa vida então eu tenho desejos eu tenho aspirações então eu vou direcioná-los com o que? qual é a minha vontade? qual é a qualidade que eu vou dar a esse departamento de desejos? porque nós podemos vamos avaliar aqui não precisa ninguém falar 15 anos atrás qual eram os nossos desejos e aspirações? não tem nada de errado com eles? são todo um processo de crescimento? a gente estava vendo uma palestra e numa conversa até mesmo um amigo querido ele diz muitas vezes a gente julga as pessoas pelo que elas fizeram e foram então a pessoa mostra uma mudança hoje mas mesmo assim a gente continua massacrando ela pelo que ela fez quando aquilo foi uma experiência lá atrás como nós tivemos a nossa experiência e como nós teremos são momentos que fazem com que o ser humano desperte se conscientize do que ele fez então o ser humano errou nós erramos o que a gente faz com esse erro? a gente tem duas opções a gente pode permanecer nele usando as próximas vidas como desculpa já que a gente é imortal a gente faz na próxima ou a gente corrige se perdoa e segue adiante esse é o que nós esperamos que todos nós possamos fazer então ele vai dizer que a importância da vontade é que ela é o leme ela que vai direcionar todos esses outros departamentos que fazem parte dessa grande empresa que é a nossa própria vida na vontade nós temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo nossas decisões estabelecendo causas que comandam os problemas do destino para o espírito que permanece adormecido a questão de que direção ele vai dar vai ser um pouco complicada mas vai ser exatamente o que ele vai precisar para o seu processo de evolução para os que já despertaram é interessante a gente prestar atenção no que que nós estamos aspirando o que que nós estamos desejando como é que nós estamos utilizando as experiências dessa vida e prestando atenção nos nossos vícios ou pensamentos ou inclinações nós conseguimos ver aonde nós erramos em outra vida é uma viagem um pouco difícil de se fazer mas eu convido todos não tem perigo é a gente fazer uma análise se nós estamos num relacionamento e ele está dificultuoso em vez de ficar julgando somente o outro que nos está causando problema é fazer uma viagem interna para saber o que que será que ele está tentando me ensinar será que eu também não estou contribuindo um filho que talvez seja difícil aí a gente começa a prestar atenção nos nossos pensamentos nos nossos desejos nas nossas inclinações nos nossos gostos aqueles segredos da alma que muitas vezes é necessário a gente buscar assistência não somente na doutrina espírita como também um psicólogo para trabalhar não existe nada de errado a gente fazer um trabalho como esse então ela continua sem a vontade o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento enough said né pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória não obstante fiel a sua função de registradora conforme a destinação que a natureza lhe assinala pode cair em deplorável relaxamento então ele diz aí a vontade é suficientemente forte para sustentar o espírito no seu processo de decisões mas para que isso aconteça de forma efetiva a gente tem que prestar atenção nos nossos valores nesses momentos de despertar da consciência nos ensinamentos que a doutrina espírita está nos trazendo em como nós estamos colocando em prática ou não então Joana de Angeles vem nos trazer alguns esclarecimentos e pontos importantes e considerações voltando a aquisição da consciência para que a gente possa retomar fizemos um crash course aqui em gerenciação de empresas nossas ela então vem dar aqui um gerenciamento obrigada amor conserte maior dose de confiança nos teus valores vamos parar por aí a autoestima do espírito às vezes é deplorável ou ele se acha o ó do borogodó ou ele não se dá conta de pelo menos uma qualidade que ele tem uma e temos várias se nós fizéssemos um círculo aqui cada um poderia apontar a qualidade do outro aliás tem uma tribo né a gente colocou no facebook a semana tem uma tribo você lembra geral dessa história me conta aí quando um erra né então ele faz para que ele se dê conta mais uma vez de quem ele é das suas qualidades é bem bonito então ela continua honrando-te com o esforço para melhorar sempre e sem desânimo então Allan Kardec pergunta para os espíritos podemos domar as nossas más tendências e eles dizem sim mas não fazes esforço né não faz um esforço nem um pequeno nem um grande não um pequeno pequenininho então ela fala esforço para melhorar sempre se erras repete a ação e se acertas segue adiante aqui ela já começa a falar para a gente reage a depressão trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa a depressão ela não é tão sutil como as pessoas pensam porque no momento que a gente se dá conta que está entrando num movimento perigoso ali em que a vida já não está tão colorida em que a gente já não encontra uma tristeza a gente tem que prestar atenção então ela fala reage reage na hora busca o trabalho sem autopiedade e nem acomodação tenha em mente que os seus não são os piores problemas isso aqui é fantástico né porque muitas vezes a gente cai nessa depressão cai nessa autopiedade porque a gente imagina que os nossos problemas são os piores do mundo se nós buscarmos os infortunios ocultos como nos avisa o evangelho segundo o espiritismo a fazer e de encontro com o problema do outro sem que ele nos peça a gente vai se dar conta que os nossos problemas sim nos aflingem mas existem piores e no momento que a gente se dedica ao próximo se conscientiza do problema alheio nós também nos auto ajudamos libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir ela então fala para a gente meditar nas fórmulas o evangelho no lar ele é ali aquele momento seguro que a gente pode fazer e é o momento de oração diária aonde a gente pode meditar no que a gente precisa realmente fazer porque as forças espirituais negativas existem tem gente que sente a pressão gritantemente não é Dê? todos todos sentimos às vezes você sente que está tudo enruído tudo bagunçado parece que até a casa está bagunçada eu limpo quando eu me sinto assim eu começo a limpar parece que me ajuda a facilitar a higiene do espaço em que eu estou higiene espiritual para que a gente possa então meditar quais são as fórmulas que a gente pode utilizar aí a gente abre o evangelho segundo o espiritismo e tem ali a lição da paciência é uma fórmula ou então do perdoar os inimigos é outra fórmula dificílima mas se existe no plano espiritual invisível aos nossos olhos esse grupo que quer nos derrubar que quer nos aflingir que quer nos ver infelizes existem todo um outro atrás que fala assim can you hear me now? já viram aquela propaganda? os espíritos benfeitores que torcem pela nossa vitória eles torcem eles chamam eles encorajam eles pelo nome Marcelo Terry Kat vamos coragem confiança nos assinalam sinais pequenos de repente entra alguém no seu escritório que te chama a atenção ontem mesmo antes de ontem entrou um senhor na edicei que era que sobreviveu ao holocausto ele tinha um número no braço eu me emocionei porque nunca eu tive na minha frente alguém com sofrimento tão profundo e ele escreveu um livro como encontrar a felicidade na sua vida apesar das dificuldades aí um senhor velhinho assim corcundo que eu fui ajudar a levantar ele fala não senão eu fico mimado deixe eu me levantar dizendo pra mim da sua felicidade da sua alegria de viver e eu reclamando por uma coisa boba que me levou às lágrimas então a espiritualidade ela é tão amorosa que ela faz isso constantemente é só ter olhos de ver nós não estamos aqui pra ter uma experiência meramente material é pra que a gente possa aprender a valorizar a oportunidade da espiritualidade nos concedeu vamos ler missionários à luz e ver o investimento que foi feito pra ser desmundo e vamos trazer aos nossos dias atuais e pensar em nós mesmos a gente não precisa lembrar do nosso momento de encarnação que eu não vou lembrar também não é quem lembra aquele processo horrível né saiu por aqui não é isso é pensar analisar tudo que tem acontecido na nossa vida todas as pessoas que a gente conheceu tudo que a gente passou talvez por erros nossos sofrimentos desnecessários ou aqueles que nos fortaleceu a espiritualidade ela nos ama profundamente os nossos mentores aqueles que são responsáveis pela nossa família que estão ali na vida do casal encorajando ao perdão e a gente fica né não vou ceder não vou ceder não vou ceder aí de repente o outro liga e fala amor eu te amo e quebra toda aquela bobeira a vida é feita de amor momentos de conscientização não se dará a não ser que a gente ame ame-se ame o próximo não tem como viver não tem como viver bem se a cada dia nós não fizermos uma ação bondosa uma palavra generosa seja em casa seja onde a gente estiver não tem como viver bem é o que eles nos dizem é por isso que quando a gente faz o bem ao próximo nós fazemos bem a nós próprios é muito bonito os ensinamentos e eu fico emocionada porque no dia de celebrar a casa como nós estamos aqui é exatamente por isso que a gente sente essa alegria os espíritos nos incentivam a continuar o trabalho árduo que é o que na verdade a mente vai nos beneficiar não é um jogo de interesse pesquisas dizem que fazer o bem passa pelo mesmo processo de decodificação no cérebro como comer chocolate para quem gosta de chocolate ou outras coisas passa é prazeroso ele decodifica poxa que gostoso quem aqui já não fez o bem e se sentiu super bem depois verdade? nossa dá uma alegria dá vontade de você sair pulando não é nem um bobo não é? você se imagina naqueles aqueles campos verdinhos cheios de florzinhas imagina mesmo é gostoso fazer o bem amar ela continua nunca cedas espaço a hora vazia que se preenche de tédio mal estar ou perturbação se o gerente que somos nós deixarmos a empresa vazia sem vigilância vai arruinar vai entrar inimigos ali da causa a causa muitas vezes somos nós não é da estar é a empresa aqui na nossa mente então a gente tem que ocupar o espaço uma leitura o trabalho na casa espírita o trabalho no lar a limpeza seja o que for coloca uma música a música põe o André pra tocar é uma delícia então ocupa a hora vazia o que faças faze o bem e com dedicação e é uma coisa muito profunda que ela diz porque nenhum de nós fala de experiência nenhum de nós quer ver uma situação ou um trabalho que não foi bem feito gera um mal estar por dentro muito profundo quando o ser se conscientiza do dever ele não pode ficar no intelectual porque quem vai sofrer no final é ele e isso é muito importante pra gente também lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento que adquirirá segurança e lucidez através da ação contínua então um olhar autocompassivo de autocompaixão para nós mesmos o momento de conscientização esse processo ele é lento a escala é difícil ela é cansativa ela é desafiadora ela causa medo mas ela diz vamos adquirir segurança e lucidez através da ação contínua quando eles falam que nos animais a inteligência fragmentada em nós o momento de conscientização que vai desenvolvendo todo esse processo de amor da caridade que é a virtude máxima ela vai deixar de ser fragmentada em nós também e eventualmente será da nossa natureza nós falávamos sobre isso nos mundos felizes somente a intenção de fazer o mal causa horror somente a intenção então eventualmente a nossa natureza vai ser essa esse despertar que Francesco de Bernadone teve que levou 23 anos nós podemos ter processo de despertar nosso nessa existência que vão ser de fato aqueles que nos levarão mais próximos a essa realidade essencial divina da qual todos nós temos dentro de nós Allan Kardec que tinha no seu ser essa questão do comportamento humano ele faz essa pergunta onde está escrita a lei de Deus e os espíritos respondem na consciência nós já sabemos isso de cor e salteado então Joana finaliza a consciência é o estágio elevado que devemos adquirir a fim de seguirmos no rumo da angelitude tudo isso que a gente falou está na obra que nós citamos e nós vamos pausar acho que para o almoço não sei vou deixar os da casa decidirem e o Marcelo vai trazer para a gente a segunda parte a gente vai encerrar essa parte se alguém tiver alguma pergunta algum comentário a gente vai ficar ali para conversar mas que a gente pense com muito amor no nosso processo de evolução o que quer dizer para cada um de nós esses momentos de se conscientizar os nossos deveres as nossas obrigações e acima de tudo o amparo e o suporte que a espiritualidade bem feitora está ali para nos oferecer a cada passo do nosso caminho a cada instante a cada lágrima cada dificuldade que a gente tiver acreditar neles se conectar com eles para que a gente possa se conectar com a nossa centelha divina obrigada a todos pela atenção nesse primeiro momento tá bom Lu? Obrigada Lu Aplausos Obrigada Lu Obrigada Lu